Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Luís Montenegro, que é o líder do PSD, a quem eu agradeço ter aceitado esta entrevista. Vamos começar pelas medidas anunciadas esta semana pelo Governo, pelo Primeiro-Ministro e também por diversos ministros, para o combate à inflexão e, em específico, falar-lhe do bónus das pensões, que o líder parlamentar do PSD, o Dr. Miranda Sarmento, já veio dizer que é uma ilusão. Afinal, de que ilusão é que estamos a falar? Bom dia, muito obrigado pelo convite. É de facto uma ilusão, ou é pior do que isso, é um logro mesmo, na medida em que o Governo está a dar em 2022 aquilo que está a retirar em 2023. Mas não faz isto de forma inocente, isto tem consequências. Ao atribuir agora esse bónus em 2022, está a fugir à responsabilidade que compete ao Governo de ajudar os pensionistas com um adicional de rendimento, face àquilo que eles teriam em situação normal. E a situação normal era receberem a sua pensão até ao final do ano e, em janeiro, terem a pensão atualizada em função da lei. Está a fugir a essa responsabilidade, está a dar zero. É rigorosamente zero de adicional aos pensionistas. Há aqui uma antecipação do pagamento da pensão. Uma antecipação, mas que é uma antecipação que tem este valor. O valor é zero. Portanto, quando se dá hoje e se tira amanhã, há um efeito neutral daquilo que se está a dar, ou seja, é rigorosamente zero. Os pensionistas não vão receber, face àquilo que recebem hoje e àquilo que a lei determina que comecem a receber em janeiro de 2023, recebem rigorosamente zero. Mas há uma segunda consequência. É que isto significa um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões. E não vale a pena estarmos a brincar com as palavras. É mesmo isto. São mil milhões de euros. O Partido Socialista, durante muitos anos, andou a utilizar no debate público, de uma forma absolutamente oportunista e irresponsável, uma pretensa intenção que em tempos um governo teria de ter um resultado no âmbito do sistema de pensões de 600 milhões de euros, dizendo que havia uma defesa de um corte de 600 milhões de euros. Nunca houve essa intenção e nunca houve esse corte. Agora, a intenção foi dissimulada e o corte é efetivo. Com que base é que diz que há aqui mil milhões de euros? São mil milhões de euros com base exatamente nos números do governo. O governo, no PowerPoint, que eu aliás no domingo antecipei que iria ser apresentado, faz com que esta medida tenha uma abrangência de 2 milhões e 700 mil pensionistas, é o que está escrito, portanto são os pensionistas que ganham até 12 iás, e faz o custo da medida, porque apresenta o custo da medida, em mil milhões de euros. Esses mil milhões de euros que o governo se propõe pagar agora, vão deixar de estar no sistema de pensões a partir de janeiro de 2023, com consequências para todos os anos subsequentes. Portanto, repito, é um corte de mil milhões de euros. E em função disso... Agora há um decreto de lei que firma isso, que já está publicado, e agora? E em função disso, o PSD apresentou o pedido de apreciação parlamentar desse decreto de lei, com a intenção de que essa apreciação possa ser discutida. Já na próxima semana, no dia 15, em que nós temos um agendamento protestativo com o nosso projeto de resolução sobre as medidas de emergência social, esta matéria não pode ser mais conexa com essa do que aquilo que efetivamente é, porque ela versa exatamente sobre os mesmos temas, e portanto pediremos que haja o arrastamento da discussão do nosso requerimento de apreciação parlamentar para o próximo dia 15, para a próxima semana, e a situação fica clarificada, até porque é importante que o país e os pensionistas possam saber efetivamente o que é que lhes vai acontecer. E obriga o governo a ir a debate? Com certeza obriga o governo a cumprir a sua obrigação, que é esclarecer, é tomar posições que sejam posições claras e inequívocas, porque há uma coisa que eu quero aqui dizer, o senhor primeiro-ministro fez isto de forma intencional, eu não quero acreditar que o primeiro-ministro não soubesse o que é que estava a fazer, o primeiro-ministro sabia o que é que estava a fazer, e de uma forma intencional enganou os pensionistas e os reformados portugueses, e isto tem de ser dito, tem de ser esclarecido, e tem de ficar de uma forma inequívoca, claro, para o país, que o Partido Socialista, este governo, optaram por fazer um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões em Portugal. Aqui pode estar em causa também a fórmula de cálculo da atualização das pensões. Ontem dois ministros demitiram essa hipótese. O PSD concorda de alguma maneira que essa fórmula de cálculo possa vir a ser alterada para aumentos futuros? Nós temos de saber o que é que o Partido Socialista defende para a Segurança Social. Vamos fazer aqui o registro histórico que é importante fazer-se, e não é olhar para trás, é olhar para a frente. Durante vários anos, nós desafiámos o Partido Socialista a poder sentar-se com o PSD para fazer uma reforma da Segurança Social que pudesse conferir sustentabilidade ao sistema e pudesse garantir às pessoas que elas não iriam perder poder de compra ao longo das suas vidas quando entrassem no período de aposentação. E durante muitos anos, o que é que o Partido Socialista disse? Não é necessário fazer essa reforma. Não estamos disponíveis para fazer essa reforma. Mas agora parece que estão, agora parece que estão disponíveis para fazer essa reforma. Numa altura em que até muitas vezes sou confrontado com a pergunta, mas está ou não está disponível para tratar de assuntos estratégicos, estruturantes com o partido que lidera o Governo, eu sempre disse que estou, independentemente da minha função como líder da oposição, seja fazer oposição e ser alternativa ao Governo, eu nunca me coloquei de fora naquilo que é o interesse nacional, o interesse dos cidadãos no médio e no longo prazo, podermos ter políticas que confiram estabilidade, perenidade a soluções que têm muito impacto na vida do país. E esta é uma delas. Então não se opõem a uma eventual revisão, atualização desta lei? Eu só falarei, eu só falarei de uma eventual revisita da lei da segurança social se o Partido Socialista disser preto no branco, sem tibiezas, que está disponível e é necessário fazer essa reforma, porque não vamos aqui alimentar outra vez esta estratégia que existe no debate político português, que é o Partido Socialista tenta que seja o PSD a apresentar soluções quando tem a responsabilidade de governar, para depois discutirem mais as opções do PSD e menos as opções do Governo. Aliás, aconteceu isso de uma forma também agora muito clara a propósito do Programa de Emergência Social. Voltamos aqui à questão ainda desta solução do Governo para as pensões, desta antecipação. A APRE, a Associação de Pensionistas e Reformados, considera que este decreto pode ser até inconstitucional. O PSD admite pedir a fiscalização desta lei? A nossa opção é fazer a apreciação parlamentar. Como sabem, a apreciação parlamentar pode ter uma de duas saídas. Ou a cessação de vigência do decreto, que não é aquilo que nós desejamos, ou a alteração do decreto, que é aquilo que nós queremos que seja discutido no Parlamento e a seu tempo apresentaremos a nossa solução. Não nos quer adiantar qual é? Eu creio que é relativamente, enfim, pacífico que se possa considerar que o PSD queira cumprir aquilo que está no seu projeto de resolução. O que é que está no projeto de resolução do PSD? É que a atualização das pensões deve fazer em janeiro de 2023, nos termos da lei, porque nós não propomos nenhuma alteração nesse domínio, e nós propusemos, como se sabe, a atribuição de um vale alimentar de 40 euros por mês, de setembro até dezembro, a todos os pensionistas que têm o rendimento até 2,5 reais, portanto, até 1.108 euros. Mas, e eu respondo diretamente à sua pergunta, não me, enfim, causa nenhuma espécie que nós possamos fazer, no âmbito das pensões, aquilo que, apesar de ser diferente, foi a opção do Governo relativamente às pessoas que estão na vida ativa. E, portanto, se me pergunta o que é que está hoje, na minha mente, trabalhar como proposta precisamente para a apreciação parlamentar, é que seja feito aos tais 2 milhões e 700 mil pensionistas o que é feito às pessoas que estão na vida ativa, à atribuição de uma ajuda, no caso, o Governo optou por ser de 125 euros, inferior àquela que nós propusemos, nós propunhamos 160 euros, que era o valor até o final do ano, mesmo já agora para a classe média do quarto, quinto e sexto escalão, os 200 milhões de euros que nós propunhamos de redução em sede de IRS significavam cerca de 153 euros para cada um dos portugueses aos quais se aplicava essa medida, portanto, num valor superior, mas eu não vou andar aqui em campeonatos de quem dá mais ou quem dá menos, o princípio é um princípio de auxílio a que as famílias e as pessoas possam enfrentar as dificuldades que têm hoje em adquirir bens essenciais, alimentação, energia, combustíveis. Aos pensionistas, então? Aos pensionistas, aquilo que se impõe é que haja uma ajuda efetivamente adicional em 2022 e o cumprimento da lei de 2023 em diante. E é isso que naturalmente está na base do nosso pedido de apreciação parlamentar. Essa ajuda seria não uma coisa de one shot como para os individuais, mas uma coisa de até dezembro, por exemplo? Eu não vou entrar nesse debate porque tenho disponibilidade para ajudar o governo a ter uma solução única que possa ser diferente da nossa. A nossa opção não era essa. A nossa opção, para que fique claro, é que houvesse uma ajuda mensal, quer aos pensionistas, quer às famílias e às pessoas que têm rendimentos mais limitados, no caso da ajuda mensal, e no caso de baixa do IRS, que têm já rendimentos, que é classe média, do quarto, do quinto e do sexto escalão, resumidamente entre 1.100, 1.100 e poucos euros, e 2.500, 2.700, tudo depende depois das declarações de IRS, mas portanto aplicável aos escalões de IRS. Essa era a nossa proposta, mas eu não vou fazer disso um cavalo de batalha, não vou dizer que agora a grande questão da ajuda do governo às famílias é saber se se paga mensalmente ou se paga de uma só vez. A nossa opção era mensal, com exceção daquela do IRS, embora essa também se repercutisse mês a mês, porque nós propunhamos que se fizesse refletir já na retenção da fonte das pessoas envolvidas nesses escalões, mas enfim, não vamos fazer disso a discussão central, porque o âmbito da medida é globalmente o mesmo, é conferir mais meios às famílias, às pessoas, para poderem ter maior disponibilidade financeira para as suas despesas essenciais. Não me coloco de fora de, enfim, adaptar a nossa proposta àquilo que é o racional de todo o decreto. Nós não queremos alterar o decreto de A a Z, nós queremos alterá-lo naqueles pontos onde ele, do ponto de vista da justiça social, é iníquo, é injusto, e está a dissimular, repito, um corte de mil milhões no sistema de pensões. Em relação ao pacote global das medidas anunciadas pelo governo, não concorda com o argumento de que tem que haver prudência face à incerteza da conjuntura internacional? O PSD não arrisca aqui a ser acusado de ser irresponsável e de não querer o país com as contas certas? Tive a ocasião de dizer, de uma forma também muito clarividente, que as medidas que nós propunhamos, e como sabem, numa primeira apresentação dos traços principais das mesmas, nós tínhamos estimado mil milhões de custo de implementação dessas medidas, acabámos com a evolução da situação por também integrar na nossa proposta a redução do IVA transitório da eletricidade, do gás e dos combustíveis, e portanto o custo não é aí propriamente um aumento de despesa, é a receita que deixava de se arrecadar por essa via. Nós estimamos que poderia andar na casa dos 500 milhões de euros, portanto teria um custo final o nosso programa do ponto de vista das finanças públicas de 1.500 milhões de euros, o que está absolutamente assegurado pelo excedente de arrecadação de receita fiscal, para além daquela que era já a margem de crescimento prevista no orçamento. Ou seja, o efeito sobre as contas públicas é rigorosamente nulo, porque não agrava o déficit face àquilo que está no orçamento, e também não agrava a situação da dívida face àquilo que está no orçamento. Portanto, a nossa proposta consumia cerca de 25% daquilo que se estima possa ser o valor desse excedente, o que dava ainda 3 quartos desse excedente para poder cumprir outras finalidades, como ajudar à diminuição da dívida, ajudar também à diminuição do déficit, eventualmente até ajudar a alguma alocução para o reforço do investimento nos serviços públicos. Todas essas opções de política e de gestão orçamental ficam na esfera do governo até ao final do exercício do orçamento de 2022, e portanto eu nego categoricamente qualquer acusação de imprudência ou qualquer acusação de irresponsabilidade em matéria de finanças públicas e de contas públicas. Não está de maneira nenhuma colocada em causa, porque as medidas eram todas elas transitórias e todas elas suportadas pela parte excedente das receitas fiscais deste ano. A verdade é que estas medidas, o decreto-lei foi, as medidas foram promulgadas pelo Presidente da República com alguma rapidez, ainda a conferência de imprensa do Primeiro-Ministro estava a realizar-se. Aqui o Marcelo Rebelo de Sousa fez mal em promulgar estas medidas que incluem as pensões? Repare, o Sr. Presidente da República, quando exerce a sua competência de promulgação, não se coloca na pele de legislador. O Sr. Presidente da República não detém o poder executivo. E portanto o Sr. Presidente da República, naturalmente, expressou com a promulgação o respeito pelas opções que o governo tinha tomado. Veio dar conforto? Não, expressou o respeito pelas opções que o governo tinha tomado e também a necessidade, que é efetivamente real, delas entrarem urgentemente em vigor. E portanto eu compreendo quer a rapidez, quer o conteúdo da decisão do Sr. Presidente da República. Agora, nós, partidos políticos, e eu particularmente como líder do PSD, não quero jamais exercer as competências do Sr. Presidente da República, nem tão pouco estar agora aqui a comentá-las. Eu quero exercer as minhas competências, as competências de quem tem 77 deputados no Parlamento. E essas competências são de escrutínio da ação governativa e são de apresentação de alternativas às opções do governo. E sobre o escrutínio, eu quero que fique muito claro no debate político português que este governo e este Partido Socialista propuseram e executaram, com a publicação desse decreto, um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões. A nossa alternativa é que esse corte não se efetua e portanto nós pedimos a apreciação parlamentar do Decreto-Lei 57-C de 2022, de 6 de setembro, que é exatamente a lei de que estamos a falar. Dentro de um mês é apresentada a proposta de orçamento de Estado para 2023. Algumas destas propostas que apresentou constarão, do Programa de Emergência Social, constarão das propostas do PSD à alteração ao orçamento de Estado? Nós faremos agora, naturalmente, a abordagem também que o PSD terá em matéria orçamental, porque esperaremos a apresentação do orçamento, mas não vamos esperar aquilo que são os nossos eixos de política orçamental e de política setorial que se expressam na proposta de orçamento de Estado. E há, efetivamente, na sua pergunta, uma razão plausível para eu poder adiantar alguma coisa, porque é verdade, é verdade que houve algumas das nossas propostas que não foram acolhidas. Falo-lhe, por exemplo, da valorização adicional em sede de abono de família para todas as crianças e jovens, em 10 euros mensais. Lá está, era transitório até ao final do ano. Tinha como alcance cerca de 1 milhão de beneficiários do abono de família e, portanto, nós ponderaremos, se se justifica ou não, no orçamento do Estado, uma medida dessa natureza. Nós propusemos a baixa transitória do IVA, da eletricidade, do gás e dos combustíveis para 6%, e não foi acolhido na proposta do Governo. E até aí, houve uma segunda habilidade do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro falou ao país de uma forma em que aparentava que estava a baixar o IVA da eletricidade de 13% para 6%, como se todo o IVA da eletricidade fosse 13%, e como se todo o IVA, de hora avante, da eletricidade fosse 6%. E não é verdade. Aquela medida é válida, como hoje já está... Como é que o PSD tenciona votar essa medida no Parlamento? Abundantemente demonstrado. É uma medida que se aplica a baixos consumos e a baixas potências e, portanto, ficam de fora praticamente todos os utilizadores dos fornecimentos de energia elétrica. E como é que vai votar essa medida? Nós, em bom rigor, não temos uma votação sobre a medida. Teremos, na apreciação parlamentar, a possibilidade de propor alterações. E, portanto, o que eu estou a dizer até era na abordagem do orçamento. Nós teremos de medir. Nós tínhamos proposto que esta medida vigorasse durante 6 meses e faremos essa análise. A nossa vontade expressa na nossa proposta e na nossa recomendação ao Governo era que, ao invés daquilo que sucedeu, que foi não haver grande impacto no mercado do gás, não haver grande impacto no mercado dos combustíveis e não haver grande impacto no mercado da eletricidade, que esse impacto fosse concentrado na baixa do IVA, como, aliás, ocorreu e está a ocorrer na generalidade dos países da Europa. Deixa-me voltar um bocadinho atrás, porque me escapou aqui uma pergunta sobre o Presidente da República que elogiou muito o papel do PSD na construção das medidas do Governo. Este elogio foi envenenado, foi bom, foi mal para o PSD, viu aqui alguma, tem aqui alguma interpretação política em especial? Aquilo que é a minha interpretação é que o Sr. Presidente da República, como de resto, creio, tem acontecido com vários intervenientes, enfim, e vários comentadores e vários atores, vamos chamar assim, do debate político, o reconhecimento de que o PSD, neste domínio, em primeiro lugar, foi o primeiro partido que disse ao país que a inflação não ia ser tão passageira como aquilo que o Primeiro Ministro estava a anunciar, estamos a falar de Abril, foi o primeiro partido que disse que era necessário um programa de emergência social, eu fui muito atacado quando lancei a ideia, ainda era candidato a Presidente do PSD, da necessidade de haver um programa de emergência social, por parte, nomeadamente, dos setores ligados ao Partido Socialista, vieram até querer associar a própria expressão programa de emergência social a um outro programa que tinha havido quando nós fomos intervencionados de 2011 a 2014, deslinharam, para sermos mais diretos, deslinharam na proposta do líder do PSD, na altura até candidato a líder, e para virem quatro, cinco meses depois reconhecer, em primeiro lugar, que nós tínhamos razão, em segundo lugar, que era possível ter feito isto muito mais cedo, nenhuma destas medidas estava impedida de ter sido tomada, mesmo aquelas que o Partido Socialista e o Governo tomaram há dois ou três meses atrás, nenhuma, rigorosamente nenhuma, mesmo do ponto de vista financeiro, o Governo já dispunha de elementos na execução orçamental capazes de lhe poder dar o conforto de não criar um incidente nas contas públicas do ano. E, portanto, eu penso que essa, enfim, essas considerações do Sr. Presidente da República são também o reconhecimento de que o PSD esteve proativo e foi até mais longe do que é usual no maior partido da oposição, foi apresentar um programa concreto com medidas concretas cujo desenho, em bom rigor, o Partido Socialista acabou por acolher, porque, vamos lá ver, eu discordo das soluções que o Partido Socialista apresentou, algumas delas, por várias razões, mas o desenho é muito semelhante, atribuir um rendimento extra para poder dar às famílias, às pessoas, a possibilidade de enfrentarem a escalada de preços nos bens essenciais, está no programa. Valorizar as pensões de maneira a que esse segmento da população que sofre também muito com a inflação e que, por outro lado, não é propriamente o setor que é responsável por fazer, multiplicar o efeito inflacionista em termos de consumo, que pudesse também ter esse reforço. Está, aparentemente, no programa, discordamos da solução, mas do ponto de vista daquilo que é a preocupação expressa pelo Governo, está lá. Falámos na baixa dos impostos sobre a energia, sobre a eletricidade, sobre o gás, sobre os combustíveis. O Partido Socialista e o Governo tentaram ir aí. Não foram, foi tão ambiciosos como nós, nem foram tão diretos nas medidas. Portanto, eu diria, numa palavra, que não sou, naturalmente, não tenho a pretensão de ser juiz em causa própria, nem quero estar aqui a receber nenhuma medalha, mas acho que é um dado objetivo que o PSD foi o primeiro partido a identificar o problema e foi o primeiro partido a apontar a solução. Em relação ao novo aeroporto de Lisboa, para quando é que está marcada uma nova reunião com o Primeiro-Ministro? Será antes do orçamento ou não quer contaminar o orçamento com esta questão? Não temos nenhuma reunião marcada. Eu tenho dito e repito que esse diálogo é um diálogo que está aberto e é um diálogo que deve efetuar-se com algum recado para poder ser mais produtivo e, portanto, é com essa postura que eu continuarei a abordar esse tema. Não tem nenhuma atualização sobre esta matéria em relação ao próprio Primeiro-Ministro e em relação ao seu próprio partido? Sim, ainda não é o tempo de nós apresentarmos nenhuma novidade que é, no fundo, a questão que me coloca sobre o tema o que não quer dizer que não estejamos a fazer um trabalho de aprofundamento do assunto. É público, nós... Mas era inconveniente, por exemplo, que em cima do orçamento esta questão fosse discutida? Eu não estou com nenhuma preocupação de timing sobre esse assunto. Também, o que é a minha responsabilidade enquanto presidente de um grande partido, do segundo partido com maior representação parlamentar, é contribuir para que, sendo possível, haja uma solução o mais abrangente e consensual e rápida. E está disponível para isso? Ou seja, o Primeiro-Ministro defende que as grandes obras públicas devem ser consensualizadas com o principal partido da oposição. Acha que há condições para haver um consenso sobre esta matéria? Acho que há condições para haver um diálogo que possa conduzir a uma convergência de posições. Eu fui sempre muito claro sobre esse assunto e se eu não tivesse essa postura teria pura e simplesmente dito que estava indisponível para falar com o Primeiro-Ministro. Nunca disse, disse exatamente o contrário. Ao Governo compete governar e, portanto, quem terá de tomar as decisões em bom rigor é o Governo. O que ainda não tinha dito é que há possibilidade de convergência entre ambas as partes. Se as decisões do Governo tiverem uma convergência com aquilo que são os posicionamentos do PSD, eu acho que isso que é benéfico para o país e foi isso que eu disse quando me mostrei disponível para abrir a porta do diálogo com o Governo e, portanto, no fundo, de dar ao Governo também a nossa visão para que essas decisões que lhe competem possam ter esse nível de abrangência e é exatamente nesse sentido que me coloco ainda hoje. Em relação ainda ao aeroporto, há, entretanto, mais duas possibilidades. A possibilidade de Santarém, que foi proposta até por companheiros seus, peço desculpa, do PSD, do próprio distrito, de que seria uma das hipóteses e também Rui Moreira, o Presidente da Câmara Municipal do Porto, já veio dizer que o próprio aeroporto Francisco Sá Carneiro seria uma boa hipótese para, pelo menos, dar ali um apoio ao eixo para, enquanto uma solução mais sólida e mais para futuro, não estiver consolidada. estas hipóteses são, têm algum tipo de possibilidade de avançar ou não? A segunda não é propriamente uma hipótese, a segunda, eu creio que é um objetivo estratégico de todo o país. Nós temos de ter uma capacidade aeroportuária que aproveite todas as potencialidades até das infraestruturas que já temos e a infraestrutura que temos a Norte com o aeroporto Francisco Sá Carneiro é, naturalmente, uma expressão de potencial e de capacidade para poder ajudar o país a ter essa capacidade aeroportuária mais fortalecida e conjugada com os interesses estratégicos da nossa economia, do nosso turismo, de tudo aquilo que possam ser mais valias de todo o sistema. O que está a dizer é que pode ser uma solução para o novo aeroporto O que estou a dizer é que mal seria que a nossa estratégia do ponto de vista aeroportuário não contasse com todo o potencial que o aeroporto Francisco Sá Carneiro detém já hoje e, portanto, isso para mim nem sequer é assunto nesse sentido, não é uma questão nova propriamente dita, é uma questão em que estamos todos desafiados a aproveitar as infraestruturas que temos e, quando pensarmos no reforço das infraestruturas não deixarmos de aproveitar esse potencial. Portanto, relativamente essa segunda hipótese é o que eu posso dizer, não posso estar mais de acordo no que tens à valorização de um aeroporto que é um aeroporto recente com muito potencial, com bons índices de funcionamento, que eu conheço de resto muito bem e, portanto, acho que o país não pode desperdiçar inclusivamente do ponto de vista digamos da gestão territorial tem um nível de abrangência numa parte significativa do território cuja dinâmica económica e social é bastante elevada. O Presidente Rui Moreira, deixe-me só dar esta achega, o Presidente da Câmara do Porto Rui Moreira falou deste assunto ao Primeiro-Ministro, ele disse isso na entrevista também ao Hora da Verdade, também falou disso com o Primeiro-Ministro na reunião que teve, esta solução veio à baila? Eu não vou estar a detalhar o nível da conversa que tive por Primeiro-Ministro pelas razões que já expus mas não quero fugir à outra solução que colocou em cima da mesa é que não é verdade que a questão me tenha sido colocada por companheiros de partido isso não é verdade eu sei que há companheiros do meu partido que sustentam esse projeto essa solução agora o que eu confirmo e não tenho nenhum problema em dizê-lo é que no âmbito das audições que nós já promovemos no PSD nós já ouvimos os promotores ou os dinamizadores melhor dizendo técnicos desse projeto e como também acho que é salutar poder afirmá-lo não deixaremos de ter isso em linha de conta na nossa apreciação porque é efetivamente um projeto que deve pelo menos ser ponderado e portanto não há nenhum nenhum há essa novidade mas não há nenhum caso com isso e não há nenhuma decisão tampouco independentemente de naturalmente mas era fazer uma coisa de raiz não é? sim é uma solução nova de que eu nunca tinha ouvido falar que pelos vistos andou a ser estudada nos últimos anos e conseguiu enfim desenvolver-se sem que ninguém soubesse aparentemente nem nós nem o governo tínhamos essa informação eu não sei se o governo tinha ou quando teve não posso responder em nome do governo a verdade é que nós no PSD tivemos esse conhecimento já posterior à reunião que eu tive com o seu primeiro-ministro mas não quer dizer o que é que acha desta solução? acho que ela deve ser pelo menos ponderada e é isso que nós estamos a fazer com a informação que nos foi dada que foi muita as europeias são o seu primeiro teste eleitoral nacional haverá regionais antes mas esse teste pode até condicionar a sua reeleição como presidente do PSD já pensou no perfil do cabeça de lista como é que tenciona também proteger digamos assim o PSD de outros partidos à sua direita como a iniciativa liberal e o Chega que não têm eurodeputados eleitos e que naturalmente querem conquistar mandatos eu percebo a questão mas como deve calcular eu tenho na minha cabeça a definição do perfil e a definição do perfil do nosso candidato e da nossa lista não é propriamente uma qualquer ou não corresponde a nenhuma qualquer preocupação com os demais partidos e as demais candidaturas corresponde em primeiro lugar à escolha de pessoas capazes de representar o Estado português o Partido Social Democrata no Parlamento Europeu que é a função para a qual a candidatura existe e portanto eu tentarei que a lista do PSD possa corresponder como aliás creio que tem acontecido ao longo dos anos uma valorização daquilo que é a delegação portuguesa no Parlamento Europeu na defesa dos interesses de Portugal e na defesa dos interesses de Europa também porque nós devemos assumir esse papel como construtores também daquilo que não se circunscreva ao território nacional aquilo que é a Europa dentro desse princípio eu não escondo ainda falta mais de um ano e meio mas não escondo que tenho a ambição de poder com essas escolhas proporcionar do ponto de vista eleitoral uma vitória eleitoral ao PSD que é esse o nosso objetivo é vencer as eleições europeias e portanto nós tentaremos que a nossa lista em conjunto com aquilo que é o nosso trabalho político possam induzir o maior índice de confiança nos eleitores de maneira a podermos sair vencedores dessa batalha deixe-me dizer-lhe também que eu não estou nada preocupado com os efeitos que isso possa ter do ponto de vista interno na minha liderança na minha reeleição isso é um aspecto secundário eu tenho que fazer o meu trabalho estou muito consciente disso o trabalho envolve múltiplas facetas e vertentes de valorização daquilo que é a percepção que as pessoas têm da utilidade do PSD do ponto de vista de projeto político para o futuro das suas vidas sim, por isso as escolhas são importantes e dão sinais a proximidade com o território era uma boa hipótese era um bom nome não vou estar a discutir nomes como é lógico o que vou é assumir a minha predisposição a minha intenção forte e todo o meu empenho em escolher uma lista que seja muito muito representativa do melhor que nós temos em Portugal e naturalmente com cabeça de lista que possa ser ele próprio uma imagem disso mesmo e voltamos à questão porque está a deixar no ar esta questão de Rui Moreira e depois da alza muitas interpretações não, eu não estou a deixar nada no ar eu estou só a ouvir as vossas perguntas e eu ainda nem sequer pronunciei essas duas palavras nem Rui nem Moreira e então? e então não tenho mais nada a dizer a não ser eu estou empenhado em ter uma lista forte em ter uma lista que naturalmente também tenha no seu cabeça de lista alguém que possa representar uma valorização do papel dos deputados no Parlamento Europeu e de valorização da representação portuguesa Paulo Rangel é mais um mandato como cabeça de lista seria uma hipótese ele é se o seu primeiro vice-presidente? eu percebo a vossa insistência mas eu não adiantarei mais do que isto estamos a um ano e meio das eleições sinto que ainda não há certeza que o próprio Paulo Rangel tenha vontade estamos a um ano e meio mais qualquer coisa até desse processo eleitoral temos ainda os nossos deputados a cumprir e muito bem a sua função no Parlamento Europeu e teremos depois de tomar mais próximo dessas eleições as opções de formação de uma lista que repito seja suficientemente forte para poder conferir ao PSD a possibilidade de ganhar as eleições recentemente na festa do Pontal teve Pedro Passos Coelho ao seu lado é já a pensar nas presidenciais vê o ex-primeiro-ministro como candidato em 2026? eu tenho muito respeito pelo trabalho que os senhores jornalistas e os senhores comentadores e todos os articulistas fazem a propósito das previsões e dos cenários faz parte da dinâmica política mas a presença do doutor Pedro Passos Coelho na festa do Pontal está completamente dissociada de qualquer ato eleitoral eu creio que ele foi muito claro em ter afirmado que a sua vontade de estar lá e a nossa vontade de estar com ele se apresentava como um momento em que ele enfim dava o apoio ao partido à nova liderança se colocava ao nosso lado para poder ajudar a cumprir a tarefa que temos pela frente confiando que nós somos capazes no PSD se foram as suas palavras de criar uma alternativa uma alternativa política vencedora no próximo ciclo eleitoral legislativo e independentemente dele também ter afirmado que era uma aparição extraordinária portanto que não ia ser rotineira e isso não significa que ele não seja como é uma das pessoas cujas opiniões eu mais valorizo a par de outros ex-líderes e ex-primeiros ministros de Portugal eu aprecio muito as opiniões e as as visões do doutor Pedro Passos Coelho como do doutor Drão Barroso como do professor Cavaco Silva mesmo o doutor Pedro Santana Lopes que foi primeiro-ministro e já não é militante do PSD é público que já conversei com ele depois do do congresso do PSD portanto eu eu creio que um grande partido como o nosso com um pecúlio extraordinário do ponto de vista da governação do ponto de vista da capacidade transformadora reformista do país que foi protagonizada precisamente nos momentos em que tivemos a incumbência de governar não deve desperdiçar o contributo desses agentes independentemente dele ser mais ou menos discreto Há outros nomes aí que se falam para presidenciais como o de Luís Marques Mendes e até de Durão Barroso seriam boas hipóteses para para o PSD poder apoiar Para além de achar completamente extemporâneo estar a pronunciar-me eu ou qualquer outra pessoa sobre isso francamente pode parecer estranho mas as eleições presidenciais foram o ano passado portanto ainda falta ainda falta cumprir uma grande parte do mandato do atual Presidente da República e o assunto não se coloca por outro lado O Partido Socialista já tem colocado várias vezes o assunto O Partido Socialista é um partido que partidariza mais as eleições presidenciais do que o PSD e portanto eu queria aqui acrescentar uma outra circunstância que me parece enfim óbvia mas que deve ser reiterada por quem como eu tenho hoje a incumbência de liderar os destinos do partido nós não vamos forçar ninguém a ser candidato nem vamos sequer pedir a ninguém portanto nós vamos fazer aquilo que compete no nosso sistema político aos partidos fazer que é aguardar que as personalidades que se sentirem condições para se apresentarem como candidatos a Presidentes da República o façam no momento certo eu estou convencido que o momento certo não será antes dos próximos dois anos dois anos e meio portanto para que é que me estão a perguntar a mim uma coisa que aliás até ultrapassa este meu primeiro mandato a minha expectativa é que terei esse assunto para poder tratar no meu segundo mandato mas independentemente disso há uma coisa que é inultrapassável a apresentação de candidaturas à Presidência da República é um ato solitário individual das personalidades que se sentirem condições para o fazer e eu respeitarei sempre esse espaço de reflexão de qualquer uma delas sejam aquelas que foram aqui referidas sejam outras no Partido Socialista é que é verdade há um bocadinho o hábito de lançar candidaturas do PSD essas outras figuras pode ser por exemplo o Paulo Portas que não é do PSD nós aguardaremos que dentro do nosso espaço político para utilizar uma expressão mais abrangente dentro do nosso espaço político que é o espaço político não socialista o espaço político que está do lado direito do Partido Socialista porque também há um espaço não socialista ou pelo menos não socialista há Partido Socialista do lado esquerdo do ponto de vista ideológico não deixa de ser socialista mas enfim isso é uma outra questão nós aguardaremos com toda enfim a serenidade e tranquilidade a reflexão que várias personalidades que têm condições como aquelas que já nomearam e outras tenham de poder enfrentar um desafio eleitoral e uma candidatura eleitoral como essa agora não vamos porque é extemporâneo fazer nenhum comentário nem nos vamos substituir a essa reflexão isso é uma reflexão que é individual e nós no PSD temos essa tradição nós temos a tradição não de construir candidaturas presidenciais mas de tomar posição sobre aquelas que são as personalidades que se apresentam e é isso que faremos falou há pouco de um nome Pedro Santana Lopes que já não faz parte do PSD embora não esconda mas falei no contexto do contributo e da auspultação que eu próprio eu próprio como líder do PSD gosto de ter de ex-líder e em particular daqueles que tiveram a responsabilidade de governar falou de Pedro Santana Lopes e nós estamos a falar de Paulo Portas o ex-líder do CDS poderá ser sempre alguém dentro do espaço de centro de direita de direita social do PSD ideologicamente nessa nesse 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 espaço como Paulo Portas e Pedro Santana Lopes Pois é uma reflexão que eles vão ter que fazer eu não tenho nada a fazer a acrescentar à reflexão que eles têm que fazer eles é que têm que fazer mais nada Uma última questão a nível de parlamento em relação aos debates quinzenais será possível acha que vai ser possível chegar a um consenso com o Partido Socialista? Não faço ideia não tenho ainda notícia da evolução do processo enfim de reflexão no fundo é um processo legislativo que está em curso aquilo que é público é que a nossa proposta foi a de retomar o modelo anterior portanto de debates quinzenais cujo modelo é o de numa quinzena é o primeiro ministro a escolher o tema e abrir o debate na outra quinzena são os partidos políticos era assim que as coisas funcionavam aguardaremos aquilo que são os resultados do diálogo entre os partidos para ver se é possível ou não haver uma solução convergente há uma coisa que não tem sido falada a esse propósito mas que o Partido Socialista colocou em cima da mesa e que nós não aceitaremos de todo que é a limitação da capacidade dos partidos poderem efetivamente ter um diálogo político e de debate com o primeiro ministro o Partido Socialista eu sei que tem que se falar de pouco nisso que enfim faz parte também do processo interno no Parlamento mas é preciso que a opinião pública saiba quer monólogos e não debates quer que cada partido fale uma só vez e o primeiro ministro responda também de uma só vez isso não é isso é um modelo que não é aceitável para o PSD não é aceitável de maneira nenhuma para o PSD o debate tem riqueza quando a confrontação de ideias e de posições se faz com dinamismo agora se é para nós fazermos intervenções que depois são rebatidas e não têm contra-resposta não têm réplica não têm entreplica de facto o debate perde aquilo que esteve na base e na génese da sua criação é só perguntar ao Dr. José Matos Correia ao Dr. António José Seguro quando eles pensaram neste modelo se efetivamente não estavam a olhar como estavam e eu sei que estavam porque eu já era deputado ou era deputado na altura que agora não sou eles estavam a pensar não em transpor diretamente o modelo britânico mas em ter aquela dialética de debate enfim que se inspira nesse modelo que é haver uma troca enfim dinâmica de posições e de contraponto e acho que esse aspecto não pode de maneira nenhuma ser perdido sob pena de se transformarem debates vivos debates que efetivamente propiciam fiscalização e o escrutínio do governo a confrontação até de alternativas políticas se transformarem esses debates em momentos enfim fastidiosos e diria mesmo chatos para a opinião pública e ineficazes Queria perguntar-lhe se está disponível para uma revisão constitucional e até para uma revisão das leis eleitorais nestes dois pontos se cabem no seu mandato Não são prioridades neste momento mas evidentemente nós não nos colocaremos de parte nem numa matéria nem noutra é conhecido que eu herdei no PSD dois projetos quer um de revisão constitucional quer um de revisão das leis eleitorais e tal como disse na campanha eleitoral iria ter em consideração o trabalho que tinha sido feito e que foi um trabalho meritório e agora quando o assunto se recolocar se vier a recolocar nós naturalmente aprimoraremos as nossas propostas sendo certo que do ponto de vista da revisão constitucional ela não há ela não existe em Portugal há vários anos porque o Partido disse isso eu não quero é tão simples quanto isto mas não tenciona tomar a iniciativa nós tomaremos a iniciativa se acharmos oportuno mas eu acho que nós também temos que ser aqui pragmáticos e isto a política não pode ser só um jogo tomamos a iniciativa sabendo que ela é inútil não é propriamente o meu estilo eu gostarei de propor iniciativas que sejam úteis como foi esta agora do programa de emergência social nós tomamos a iniciativa e se não tivesse outra utilidade que teve o governo foi forçado portanto tomará a iniciativa se vir que há abertura por parte do PS há uma coisa que nós temos de saber de uma vez por todas é se o Partido Socialista quer ou não quer rever a Constituição e qual é o âmbito de revisão que quer porque eu participei já em processos de revisão constitucional o Partido Socialista tem uma aversão enorme a retirar a carga ideológica que está na Constituição a retirar uma série de normas que são completamente anacrónicas em retirar alguma regulamentação excessiva que há na Constituição e portanto assingir-se a matérias que são um bocadinho mais suscetíveis enfim de ter alguma consensualização nomeadamente o aprofundamento das autonomias regionais que é sempre a matéria que sobra depois para o PS e para o PSD se poderem entender eu acho que a matéria é essa que é importante mas uma revisão constitucional circunscrita apenas a isso é manifestamente pouco que é que é que é a partir do